O Brasil está entre os cinco principais países de origem dos retornados de Portugal, Bélgica e Irlanda. Em 2018, os brasileiros representaram 92,9% do total de imigrantes que decidiram voltar de Portugal para o país de origem. De 2016 a 2018, mais de 2 mil brasileiros retornaram ao país apoiados pela agência da ONU por meio de programas de apoio ao retorno voluntário e à reintegração. Se eu não tivesse o apoio de vocês, eu não sei como eu estaria lá. Algumas coisas que me ajudaram muito no processo pela OIM, fazer o curso que me ajudou demais, foi assim um diferencial no meu retorno. Em 2019, a OIM iniciou um novo projeto que contribuirá para um processo de reintegração mais informada e sustentável de imigrantes que retornem ao Brasil. Trata-se do mecanismo complementar comum para uma reintegração sustentável no Brasil. O projeto procura apoio a brasileiros que regressam ao país através dos programas de apoio ao retorno voluntário e à reintegração. O projeto será assim implementar nos principais estados de retorno, em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. O objetivo é fortalecer a conexão entre o aconselhamento antes da partida e o apoio pós-chegada para os retornados, promovendo uma reintegração mais sustentável para quem regressa ao Brasil. Iremos também criar uma rede de referenciação no apoio à reintegração com atores públicos, privados e da sociedade civil que ofereçam serviços relevantes aos imigrantes. A Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo apoia este projeto. Em conjunto, a OIM estamos estudando estratégias para melhor propiciar a integração de imigrantes brasileiros retornados à cidade a partir de nossas políticas voltadas à população imigrante na cidade de São Paulo. O projeto também cria mecanismos de coordenação e referenciamento dos migrantes entre os países europeus e os parceiros locais aqui no Brasil. Além disso, nós prevemos capacitações com esses atores para que eles possam abordar as necessidades específicas dos imigrantes que regressam com foco no impacto psicossocial desse processo de retorno.